Nunca, 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 nunca de guica de moenê Nunca, 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 nunca de guica de moenê Coração de piscina, todo mundo nada Todo mundo nada, todo mundo nada Coração de piscina O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido Sobre todas a filha, tamo a fazer frota, tamo a fazer couro Mamor de que é do zique, só tá fazer couro Um paizinho vira mãezinha, tá mais boa que a própria Bela Muto do zique, pouca vitória, vocês todas vão parar no bonca Suas corronas Vocês pensaram que era brincadeira, deira, vos meti toda O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido Coração de piscina, todo mundo nada Todo mundo nada, todo mundo nada Nunca, 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 nunca de guica de moenê Coração de piscina, todo mundo nada Todo mundo nada, todo mundo nada Coração de piscina O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido Somos todas a filha, tamo a fazer frota, tamo a fazer couro O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido O teu coro tá lembido, teu coro tá lembido Coração de piscina